Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, meu nome é Univaldo Pro Molino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz uma ferramenta feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero, daquele jeitão do nosso canal. Vamos lá para o material? Uma enceradeira que nos foi doada para o canal, madeira compensada, lixa, alguns pregos e parafusos, interruptor e os cabos que também fazem parte da enceradeira. Fizemos esta caixa, o qual vamos colocar na madeira compensada que servirá de base. Colar este pedaço de madeira desta maneira nos quatro lados da caixa para fixar o motor desta maneira através dos parafusos. A escova da enceradeira servirá para fixarmos o disco em madeira que retiramos desta madeira que servirá de tampa. Vamos fixar através dos parafusos e fixar através destes parafusos ao motor. . A parte elétrica é bem simples, um fio que vem da tomada, vamos ligar direto a um fio do motor, o outro fio que vem da tomada, vamos ligar ao interruptor e do interruptor ao motor. Música Se inscreva. Se inscreva.